Sidal Virrubra, estamos aqui com o Bizu, um ídolo, eterno ídolo do Náutico. Vamos conversar aqui com ele. Bizu, qual é a emoção de estar aqui nos aflitos? Você que no meio de semana, durante o jogo contra o Porto, foi homenageado. É o maior possível, a gente está retornando praticamente à minha casa. Eu tenho empatia muito grande, eu fui muito feliz aqui. Sou feliz de estar de volta aqui, visitando os amigos, revendo essa torcida, que sempre me deu o maior carinho do mundo. E eu realmente me sinto em casa, me sinto da família Alvirrubra, aliás, como eu sempre fui, desde que estive aqui. Mesmo saindo, eu me acho Alvirrubro de coração, não tem jeito. Agora, tempos após você ter deixado o Náutico, você ainda é lembrado, né? Mas a gente sabe, torcedor, enfim. Para os torcedores mais jovens, Bizu, fala um pouco da tua história aqui no Clube Alvirrubro. É, eu em 88, final de 87, eu vim do Palmeiras emprestado para o Náutico para participar da campanha do Estadual do Náutico. O Náutico recente, eu venho no Estadual, era piso já há alguns anos, não ganhava o campeonato e estava na segunda divisão. E eu cheguei num momento meio difícil do Náutico, futebolisticamente. O Náutico montou um clube praticamente de pessoas oriundas do Nordeste, né? Acho que de fora do Nordeste, só eu e o goleiro Maurício. E a gente começou o trabalho, trabalho árduo, difícil. Naquela época, uma época muito mais romântica do que profissional como hoje, mas a gente começou um trabalho árduo, difícil. E, graças a Deus, foi dando resultado com o apoio da torcida. A nossa torcida, na época, abraçou o time, a torcida ajudou, a diretoria também. Nós prendendo o Tânia Manto, na época, realmente se abraçaram em função disso. E, graças a Deus, a gente conseguiu ganhar o Pernambucano, que ia fazer um tempo que o clube não ganhava. Era uma das tristezas da torcida, da essa alegria. E também subi contigo para a previsão, nem mantivemos por um bom tempo. E o Bizu, graças a Deus, aqui foi como se eu tivesse caído como uma lupa. E acabei não retornando lá para o Palmeiras, o Náutico adquiriu meu passe na época. A gente continuou fazendo história dentro dos aflitos aqui. Agora, você foi homenageado na quarta-feira. Qual é a sensação, Bizu, de estar voltando aqui ao palco onde você tanto brilhou? É, realmente, a sensação de dever cumprido. Eu te confesso que eu não tinha sentido essa sensação ainda não. Eu não tinha calculado, talvez, o tamanho do respeito que o treinador Náutico tinha comigo. No passar dos anos, a gente começa a analisar as coisas, ficando que sabe que foi muito momento, né? Sim, muito momento. Nós temos um país que, realmente, dificilmente se atém à história, a seus vídeos. Mas o Náutico aqui é diferente. Se fosse a primeira vez que eu estivesse chegando aos aflitos, eu sou muito grato a todos e agradeço aqui à direção do Náutico, ao presidente, ou seja, a toda a comissão que me recebeu de braços abertos, para o Valdamar, para ele, para ele, o pessoal todo, né? E a torcida do Náutico, que realmente fez eu rever aqueles momentos onde eu cheguei para cá com a minha filha bem novinha, acabou ficando, né? Na minha, nasceu minha outra filha e foi envolvendo minha família. E, na verdade, o Bisu acabou se tornando um cidadão ao virrubo. Agora, Bisu, nesse tempo aí, você está acompanhando o Náutico? Está torcendo? É mais um ao virrubo? Com certeza. Não só eu, como eu tenho dois, meu filho e meu sobrinho. Olha, eu moro no Rio Grande do Sul. Só que se você pegar meu filho para quitar para ele, para que tenha um setor, ele vai dizer que ele é Náutico. Então, porque desde pequenininho ele viu minha história. Meu filho tem 17 anos hoje. Então, ele, desde pequeno, ele conviveu com o Náutico. A gente acompanha, a gente sofre com o Náutico, a gente vive o dia a dia, com a mesma distância, mas hoje a informação é muito rápida, a internet, a gente tem condições de ter acesso. E continuou essa paixão, né? Tanto é que era uma das minhas metas, era realmente fazer meu filho para ver o Náutico. E, graças a Deus, eu ainda tinha oportunidade de receber uma homenagem bacana da torcida, ele mostrou essa demonstração de amor e carinho, que é recíproca, né? O Bisu também é apaixonado por você, foi então, se tornou virrubo. Foi bom. Agora, Bisu, você é atacante, o Náutico tem um faro, né? Para trazer bons atacantes e para virarem ídolos. Você acredita que exista uma mística ao virrubo para os atacantes? Eu acho assim, o acolhimento é o melhor possível. Nós, quando chegamos aqui, tanto o Bisu quanto o próprio Muck também, o Grandida, o Foy Guita, o Lales, o pessoal. Então, todos foram pessoas que acreditam que o Náutico conquistou a gente sempre pelo coração. Então, você dá o algo mais. A verdade é essa. É quando você tem amor ao... Eu, em particular, sou até suspeito de falar, porque eu não joguei futebol como profissional. Eu fui um amante do futebol. Eu até hoje sou. Sou um cara que eu jogava porque eu tinha paixão. Eu tinha prazer em estar aqui. Quando eu casou essa paixão com o Náutico, realmente, para mim, as outras equipes onde eu passei foram profissionais, beleza. Só que aqui foi diferente. Aqui foi uma coisa de paixão. Eu e minha família nos entrosamos com o Náutico de maneira que passou a ser uma rotina para mim. Então, eu te confesso. Eu, no Náutico, não joguei como profissional. Joguei como um cara apaixonado pelo clube e pelo futebol. Então, isso ajudou. Como os outros também. Eu acredito que é assim. Esses que vêm e sabem que atacante é uma posição diferente. Então, você é cobrado. Você tem que dar respaldo. Você tem que dar retorno. Você tem que aparentar. Você tem que jogar. Não adianta jogar bem. Tem que ser matador. Tem que fazer gol. Então, eu trabalhei muito. Eu, particularmente, treinava muito. Eu errava. Eu treinava. Eu pegava na época algum. Eu treinava. Eu fazia o trabalho. Eu tinha o apoio da diretoria. E para poder dar essa alegria para o torcedor. Porque eu acho que é isso. O amor e o respeito é o que faz com que você dê a alegria ao torcedor. E acredito que os outros. E todos os grandes ídolos, os atacantes que passaram pelo Náutico. Quando vieram aqui sentir esse clima. Não tinha que ser diferente. Tinha que tentar entrar no clima. E Deus, acima de tudo, foi muito bacana aqui. E deu a oportunidade de ter bons momentos. De ajudar e fazer bastante gols. O Zui, dessa visita. Deu pelo contato que você teve com um grupo de jogadores. Dá para você, você do alto a sua experiência. Dá para dizer onde esse grupo pode chegar? Olha, sim. É lógico que cada competição é uma competição diferenciada. Hoje o senhor Valdemar faz um trabalho bacana. Mas a gente sabe que o futebol é renovação. Então você sempre tem que ficar precisando de novas possibilidades. Hoje, por exemplo, na necessidade, ele lançou mão de uma série de garotos na base. Isso é bacana. É um trabalho que tem que dar o voto ao treinador. Porque isso é difícil um treinador hoje em dia que se atenha a fazer isso. Então isso é bacana. Eu acho que tem grandes jogadores promissores. Mas como todo futebol é muito profissional, muito competitivo. Então eu acho que a equipe, com o professor Valdemar trabalhando, ele vai saber a hora certa de reforçar, de fazer com que esses guris venham para o time profissional, como tem vindo. E acho que esse é o segredo do negócio. O grupo está unido como está. Toda a comissão, jogador, a diretoria, o trabalho bacana da diretoria. O presidente empenhado nisso. O vice, o senhor Toninho. Todo mundo empenhado nesse tipo de trabalho para que o Náutico realmente vença. Permanecer na primeira divisão, que eu acho que no momento é a base de tudo. O Náutico permanecer na primeira divisão para dar sequência à sua grandiosidade. Que aliás, não deveria nunca ter saído e sempre se manter, na minha opinião. Agora, Abzu, para a gente encerrar esse papo aí, a gente está se alongando aqui. É uma mensagem para o torcedor, o torcedor do Náutico. Enfim, as palavras são suas. É simples. Continue amando o clube de jeito que ama. Eu acho que é maravilhoso. É uma sensação indescritível. Esse amor que o torcedor do Alvihube tem pelo seu clube. Acho que é bacana isso. Eu acho que muito é isso que emociona. É isso que dá aquele lado família para todos nós. Eu no Náutico, jovem, eu repeti para ti. Joguei em vários clubes, que eu viviando, que foram bacanas, que foram profissionais comigo. Agora, tudo onde eu tive família, onde eu entrei, onde eu senti a emoção de estar. Onde eu perdi um jogo, eu passava a noite sem dormir. Onde, que normalmente não é uma atitude profissional, porque você sabe que partidas vêm uma atrás da outra. Mas é aqui no Náutico que era diferenciado. Perdi um jogo, você não dormia, você estava irritado, você queria ganhar o Próton. Isso tudo, essa mensagem é o torcedor. Continue com esse amor ao clube, que pode ter certeza. Quem faz o clube é o torcedor. Isso aí não tem dúvida.